Eles iam criar um caos, como tentaram fazer domingo, só que isso ia ser um mórtico. E aí ele ia entrar com aquele ato de... Com 136. Isso, 136. E não é para isso. Isso. E eles iam utilizar essa minuta para dar ao Bolsonaro plenos poderes, inclusive, de determinar sobre o TSE. O TSE ia ficar amando do ministro da Defesa, o que é uma coisa mais absurda do mundo.